Onde eu sou, você é minha mulher Eu quero pra você, você é minha mulher Vou lhe dar onde eu sou, você é minha mulher Eu quero pra você, pra você não me quer Vou lhe dar onde eu sou, você é minha mulher Isso é tudo bem, vai! Onde eu sou, você é minha mulher Eu te gosto do Renato Tindo e a casa doado Ela não tem cantado Foi uma casa de Deus Na ciência que é de linda Eu acalto com a menina E há uns três anos da lista Eu fui já que sou o Renato Pra não andar de ordem Pra já ser mais encantada Tua ciência jurenava Eu não fiz a vida E pra não andar de ordem Pra já ser mais encantada Sua ciência jurenava De um nome Onde eu sou, você é minha mulher Respeite essa ciência Meu foco é de nação Do povo, do juremã Do povo, do juremã Do povo, do juremã Patrúmumante E através do juremã E até oardi Do povo, do jovem Tchau De um laser Lua, do juremã Lua, do juremã Lua, do juremã Transcrição e Legendas Pedro Negri